Mais de 3 mil inscritos em uma grande edição que comemorou os 89 anos da capital. Antes de começar a pedalada, os participantes aproveitaram para se hidratar e garantir a energia com frutas. Isso é uma delícia, vamos! Hidratar, beber bastante água, principalmente com esse tempo aqui de Goiânia. A tenda do Fernando Bicicletas foi parada obrigatória para quem precisou dar uma regulagem na magrela e pedalar com segurança. O meu mais é marcha, dá uma regulada, mas ele vai dar uma geral para saber se está precisando de algo mais. Para dar para fazer os 13 quilômetros tranquilo. Tudo feito com o maior cuidado pelo próprio Fernando. Nós estamos com a equipe aqui dando assistência, aqueles reparos rápidos, geral, você fazer um passeio com conforto. Eu desejo a todos um bom passeio aí, vai ser um dia maravilhoso. O aquecimento dos atletas contou com a animação dos apresentadores Cláudio Silvério e o humorista Michel. Vamos lá! O prefeito Rogério Cruz destacou a importância do evento que já faz parte do calendário oficial do município. Todos os dias, 24 de outubro, tem que existir esse passeio e nós temos a certeza que isso aqui traz vida, vigor, saúde. Para a própria saúde, assim como traz saúde para o corpo físico, traz saúde também para a cidade. O secretário municipal de mobilidade urbana falou sobre os incentivos ao uso da bicicleta na capital e os projetos para triplicar o número de ciclovias em Goiânia. A prefeitura vai transformar Goiânia em uma cidade de respeito aos mais frágeis e os ciclistas, sem dúvida nenhuma, vão mudar o sustentável da cidade do futuro. A largada aconteceu na Praça do Moreirinha, no setor Coimbra. Foram 13 quilômetros de trajeto com pontos de hidratação em frente à sede da Unimed Goiânia, na Avenida T7, e parada em frente à sede da Record TV Goiás, na Avenida T9. O evento sorteou seis bicicletas com kits de segurança oferecidas por Fernando Bicicletas. Alguns vão usar o prêmio para presentear pessoas queridas. Essa bike eu já saí cedo de casa e falei para o meu esposo, vou buscar a bike da minha filha. Então eu já pedalo e agora ela vai pedalar comigo. Essa bike nova, eu vou doar no dia das crianças. Para as crianças no Mato Grosso. Por que o senhor se emociona falando assim? Porque a passada meu filho ganhou uma e a gente doou lá. E agora a senhora vai doar também. E teve ainda o sorteio de cinco vales compras no valor de 200 reais cada e uma bike pelo supermercado Hiper Moreira. Esse gift card é em compras no supermercado, em qualquer uma das lojas do Moreira, pode ir na TV3, na TV4, Coimbra. Dinheiro que veio em muito boa hora. É uma boa hora, toda hora é boa. O Alexandre levou para casa a bicicleta sorteada pelo Hiper Moreira. Pela primeira vez no evento, volta para casa feliz da vida. Ah, agora eu vou pedalar muito, mais ainda, porque agora tem duas. A gente quer fazer um outro bike ainda esse ano. Quem sabe aí no Natal, com luzes de Natal, a gente faz um outro bike também. A gente quer fazer um outro bike ainda esse ano, com luzes de Natal, 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 com luzes de Natal. Amém.